Olá pessoas bonitas e sejam bem-vindas a um novo vídeo e hoje estou aqui no meu quarto com pessoas a olhar naquela janela eu cheguei agora do trabalho ainda estive a dar uma voltinha no Vasco da Gama com uma namorada e comecei um jogo muito engraçado que eu achei que era perfeito para um vlog até o meu namorado próprio disse portanto o jogo basicamente era olhávamos para o nome de uma loja e inventávamos uma piada seca, mas uma piada eu posso dizer que estava a arrasar porque saíam assim tipo era brutal cá vai algumas porque nós fizemos todas, porque corremos basicamente o Vasco da Gama todo e arranjámos praticamente piadas para quase todas as lojas portanto, aqui vamos nós o que é que o Tim diz quando vê terra? Timberland o que é que uma criança diz para o pai? pai, quero sushi onde é que é passada a série Game of Thrones? espaço de batalha o que é que se faz a camisola, as calças peças de roupa? um quarto de fiel quando vês um bicho, o que é que tu dizes? ui, show! adoro laranja, mas prefiro mango estás a ver a baleia que está no mar? só peso rapazes esta é para vocês ou melhor eu que supostamente vocês devem dizer uma gaja ou então não vocês olham para uma gaja fazem chico I am so sorry as gajas desculpem a vocês desculpem isto é muito mal eu tenho um colega que se chama Diana e sabes uma coisa Diana? eu vim de casa de casa eu vou só ali o que é que um espião diz para o outro? la costa is clear como é que se chamam os dias antes do Natal? pré-Natal esta é muito óbvia porra o que é que a tua mãe diz quando te portas mal? anda já cá di e pronto pessoas bonitas isto é um resumo de praticamente todas as lojas por onde eu e o meu namorado passámos para criar estas piadas a que eu acho que são piadas ribeirinhas um shout out para o Pedro Ribeiro eu estava a dar-lhe bué eu estava a dar-lhe bué eu achei que era giro para um vlog portanto aqui está e pronto este foi o vídeo que eu vos pude trazer hoje eu espero que tenham gostado se tiverem gostado já sabem metam gosto para eu saber o que é que acharam se souberem mais alguma piada usando nomes de lojas ou restaurantes digam nos comentários que eu gostava de ler e quem sabe fazer mais um vídeo com esse tipo de piadas portanto aguardo por a colaboração da vossa parte por isso agora vou-me despachar porque vou a uma aula de Zumba e é isso é a Zumba na caneca um bocado pronto é isso tudo vejo-vos depois num vídeo diferente ou igual seja o que for vai porque eu já não digo coisa com coisa olá pessoas bonitas e sejam bem-vindos blá 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 olá o tudo o